Aqui na concentração da Acadêmicos da Santa Cruz, já começou a esquentar, mas ainda não é o esquenta da escola, é o sol que já nasceu por aqui. Eu tô do lado do presidente Zezo, que sabe muito bem os caminhos pra levar a Acadêmicos da Santa Cruz novamente pra Série Ouro. Presidente, qual a sua expectativa pro desfile de hoje? As expectativas são as melhores possíveis, né? Nós tivemos um problema no passado, que descemos, né? Mas estamos aqui respeitando todas as inclaminações, na disputa, tem certeza que vai ser uma disputa ferrenha, que todo mundo que eu vi desfilar passou bem, entendeu? E agradecer ao prefeito também por ter feito, né? Uma revitalizada no samba da Intendente Magalhães, que é onde é a casa do sambista. Então, o Eduardo também ajudou até as escolas, né? O momento das escolas, que você passa num lugar bonito como esse, você acaba não diferenciando muito do sambódromo, né? Da dignidade. Então, a Santa Cruz veio pra inaugurar isso aqui e voltar pro grupo do acesso lá no sambódromo. E como foi a preparação da escola durante todo esse ano pra esse desfile de hoje? É, na realidade, são com muita dificuldade, porque a verba que se dá nesse grupo é muito pouca, né? Ainda tivemos um problema que teve que voltar dinheiro pras caixas da prefeitura. Então, nós, junto com alguns amigos, um patrocinador, um patrônomo, que é um segundinho, junto com a escola, que o pai dele já é fundador da escola há muito tempo, e ele cresceu, foi fazer show na escola, pegou o gosto, trouxe a família toda. Então, estamos trabalhando junto e temos certeza que fizemos um investimento pesado, dá pra vocês perceberem, dá quase quatro vezes o valor da subvenção, mas nós temos certeza que vamos fazer um bom carnaval pra voltar pro grupo de acesso. Obrigado, presidente, bom desfile. Esse foi o presidente da Acadêmicos da Santa Cruz, que vai desfilar agora, e o sol já começou a raiar, trazendo a Acadêmicos da Santa Cruz pra Nova Intendente Magalhães. É com você, Fernanda.